É galera, eu percebi que assim, ainda tem algumas pessoas na rua, eu acho que por ser às vezes sexta-feira, tem pessoas na rua que às vezes estão voltando de alguma confraternização, alguma coisa assim, mas mano, é bizarro, é bizarro andar na rua a essa hora da manhã, de verdade, vamos continuar né? A gente tá andando devagarzinho numa rua aqui, a Natália tá até olhando no mapa ali, aonde a gente tá, porque sinceramente, eu tô preocupado, tipo, pra onde a Alexa tá me levando, tá ligado? Eu não faço ideia, mano. Amor, o que que é aquilo ali? Ai meu Deus do céu, véi. Olha isso rapaziada. O que que é isso, amor? O que que é isso? Alexa, que horas são? São duas e trinta e cinco da manhã, o que você está fazendo acordado essa hora? Pois é, hoje a Alexa vai decidir pra onde eu vou de carro às três da manhã. Peraí, deixa eu acender essas luzes aqui, que mesmo sendo de madrugada, não precisa dessa escuridão, né? Rapaziada, é o seguinte, a Alexa decide onde vou de carro às três da manhã, exatamente, eu já fiz alguns vídeos como esse, tá? Só que nenhum deles foi às três da manhã. Claro que agora não são ainda três da manhã, mas é mais ou menos essa hora, tá? Inclusive, a Natália não queria estar fazendo isso agora, né, meu bem? Eu não vou nem comentar sobre. Meu bem, vamos comigo. Eu vou ir, né? Tô arrumando já pra ir. Ai, tô dando uma prendida aqui no meu cabelo pra criar coragem. É, eu também, pra falar a verdade, vou ter que criar coragem, porque assim, você sabe que esse horário, de vez em quando acontece uns negócios meio bizarro na rua, né? Pois é, não é um horário muito legal pra ficar andando na rua não, tá? Porém, eu vi muita gente pedindo pra eu fazer esse vídeo, porque eu já fiz várias vezes a Alexa decidindo pra onde eu vou de carro, mas nenhum deles foi às três da manhã. Eu quero ver pra onde que a Alexa vai me levar dessa vez, porque todas as vezes, ela me levou pra algum lugar, assim, coincidentemente, era um lugar meio bizarro, tá? Teve uma vez que ela me levou a gente pra um lugar meio abandonado, teve uma vez que ela quase levou a gente pro meio de uma área onde não era legal a gente entrar. Quem não assistiu esses vídeos, inclusive, estão aí no canal, tá? Mas enfim, vamos pro carro e vamos começar esse vídeo, porque, mano, quero só ver o que que a Alexa vai arrumar pra gente. Rapaziada, estamos agora na rua, oficialmente. Então, vamos começar o nosso desafio aqui. Natália já tá com a Alexa aqui do lado e vamos começar. Inclusive, Alexa, direita ou esquerda? Esquerda. 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 Bora virar esquerda aqui, galera. Dê até a câmera pra Natália ficar segurando. Tá, agora vamos lá. Alexa, direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. De novo? Pois é, ela quer que eu vire a esquerda, vamos virar a esquerda. A Alexa que manda aqui, ó. Vamos virar aqui a esquerda. Oi! Beleza. Tamo numa outra rua aqui, inclusive, bem vazia, hein, amor? Bem vazia. É, não é de se esperar diferente de um horário desse, né? Beleza, galera, vamos perguntar. Alexa, direita ou esquerda? Direita. Direita. Então, bora virar a direita, né? Meu Deus! Amor, essa é a mesma rua que a gente uma vez gravou e tinha um cara bem bizarro que veio atrás do carro, você lembra? Real, é a mesma rua. Meu Deus! Caramba, velho, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Alexa, direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Tá, beleza, esquerda. Só rua escura. É, bora virar a esquerda. Mandou? Meu Deus, já tem outra rua ali embaixo. Alexa, direita ou esquerda? Direita. Direita, beleza. Direita. Olha isso, velho. Eu não sei nem onde que a gente dá pra falar a verdade. Caraca. Meu Deus do céu. Bem escura essa rua, hein? Bem escura, meu Beto. Tô com medo de alavaneir a gente. Bem escura, pra falar a verdade. Mano, olha como que tá tudo escuro. Olha, uma caçamba, velho. Não, tá muito escuro. O que que tem dentro dessa caçamba? Ah, meu bem. Eu juro que eu tô curioso? Ah, meu bem, não. Eu tô curioso. Eu tô curioso. Não, você não quer fazer isso. Eu tô curioso pra ver o que que tem dentro dessa rua. Amor, a rua é vazia. Deserta. Amor, eu acho que ninguém vai ver. É rapidinho, eu só quero ver o que que tem na caçamba. Véi, olha isso, a rua tá deserta. Não tem ninguém. Calma, eu vou lá rapidão. Ah, velho. Vou ver o que tem na caçamba e volto. Não tem o que der errado. É, tomara que não, né? Caraca, galera. Eu vim aqui só pra ver o que que tem aqui. E, pelo visto, não é nada. É só uma caçamba normal. Ah, mano, eu achei que era aquelas caçambas que tinha coisa, tipo, que o povo joga fora, tá ligado? Mas coisa útil, que dá pra pegar, usar, fazer alguma coisa. Mas, pelo visto, não. Vambora, então? Porque essa hora não é hora de ficar andando na rua perto. O que é que tinha? Não tinha nada. Tinha só areia e entulho de obra, sabe? Galera, outra rua aqui na frente. E, Alexa, direito ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Esquerda, beleza. Vamos virar aqui à esquerda, então. É, galera, eu percebi que, assim, ainda tem algumas pessoas na rua. Eu acho que, por ser, às vezes, sexta-feira, tem pessoas na rua que, às vezes, estão voltando de alguma confraternização, alguma coisa assim. Mas, mano, é bizarro. É bizarro andar na rua a essa hora da manhã, de verdade. Vamos continuar, né? Rapaziada, eu tô subindo o morro aqui agora e vamos lá. Alexa, direita ou esquerda? Direita. Direita, beleza. Ai, meu Deus do céu. Vamos virar aqui à direita e bora lá, mano. Bora lá. Ah, por enquanto tá tudo de boa, amor. Tá tudo bem de boa. É. A gente tá andando devagarzinho numa rua aqui. A Natália tá até olhando no mapa ali aonde a gente tá. Porque, sinceramente, eu tô preocupado. Tipo, pra onde a Alexa tá me levando, tá ligado? Eu não faço ideia, mano. Amor, o que que é aquilo ali? Ai, meu Deus do céu, véi. Olha isso, rapaziada. O que que é isso, amor? O que que é isso? Eu não sei o que é isso. Não faço ideia, não faço ideia, sério. É alguém com alguma coisa branca na cabeça, mano. Ai, véi. Não, sério mesmo, meu bem. Vambora. Vambora. É melhor a gente ir embora daqui, sério. A Alexa trouxe a gente pra um lugar muito bizarro. De verdade, muito bizarro. Eu acho que, sinceramente, não vale a pena a gente ficar... Ficar nesses lugares assim. Toma, segura a câmera aí pra mim. E vambora, de verdade. Vambora. Porque, sério, eu não quero ficar andando desse jeito na cidade. A gente acabou de olhar ali no mapa, mano. E a Alexa tava levando a gente pra um lugar... Tipo assim, pelo que tava seguindo o caminho, é um lugar muito bizarro. Eu não quero nem falar pra vocês mais ou menos o que que é, mas era um lugar bem bizarro. Sério. Sério, vocês não têm noção. Não dá, amor. Caraca, meu bem. A Alexa sempre leva a gente pra um lugar bizarro. E fazer isso de noite não foi uma boa ideia. Definitivamente não foi uma boa ideia. Vamos fazer o seguinte? Hã? Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. A gente já colocou no GPS. Vamos voltar pra casa. Vamos ficar de boa. E, sério, eu não quero fazer esse vídeo de novo com a Alexa. Eu já te falei isso, né? Pelo menos não durante a noite. Três horas da manhã. Tá? Tá até um carro ali. Mas, enfim, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu sei que vocês pediram muito esse tipo de vídeo. Só que, sei lá, pode ser uma coisa da minha cabeça. Pode ser. É uma coisa que eu tô achando. Mas, assim, tá bem bizarro pra onde a gente tava indo. Sério, vocês não têm noção, velho. E vocês viram como é que começou a aparecer umas coisas bizarras na rua? Pois é. Aquilo só começou a aparecer quando a gente começou a chegar perto do lugar bizarro onde a Alexa tava provavelmente levando a gente. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou voltar pra casa e, sei lá. Se eu tiver coragem, algum outro dia eu continuo esse vídeo. Mas, mano, por enquanto é melhor a gente voltar e ficar de boa. Sério, é melhor a gente voltar e ficar de boa. A Natália, inclusive, tá gravando um vídeo. É... Eu vou até continuar aqui na rua, tal, gravando esse vídeo com a Natália. Só que eu não vou continuar com a Alexa dizendo pra onde eu vou. Eu vou pra onde a gente quiser agora. Mas é isso, rapaziada. Ó, é o seguinte. Deixa o like aí no vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.